Depois de ver, claro Não posso mais me enganar Mesmo com tanto medo Não posso mais ser tão fraca Já disse que achar mais bonito Quando eu afundo na minha dor Mas não quero me afundar Eu não quero me afogar Eu não quero me afogar Eu não quero Sem essa ideia vou sacrificar O afeto que você tem por mim No fundo eu não vou mais me condicionar Há um sorriso que se vai a ouvir Que eu não desisti de tudo Que eu não me rendi pro mundo Que eu não desisti de tudo Que eu não me rendi pro mundo Que eu não desisti de tudo Que eu não me rendi pro mundo Que eu não desisti de tudo E você não vai me segurar Eu não quero me afogar 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 Eu não quero te encontrar Ah, 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 e me perguntar Ah, 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 a sua versão Não aguanto tudo o que sinto Não aguanto tudo o que sinto